As investigações iniciaram, a partir do dia 16 do Q2, a gente foi informado do roubo de uma motocicleta, de um aparelho celular, da quantia de 10 mil reais e de outros eletrodomésticos. A gente vem experimentando, é uma redução muito grande no número de roubos, né? Então, o fato por si só do roubo já chama a nossa atenção. Esse caso especificamente foi o modus operandi. A autora, ela utilizou de aplicativo de namoro para atrair a vítima, vítima essa, além de idoso, portador de necessidades especiais, atraiu a vítima para o que? Para um local, para um encontro. E nesse encontro, por meio de substâncias psicotrópicas, drogou a vítima e aproveitou para levar todos os bens. Então, a gente iniciou as investigações, identificamos essa autora e na manhã de hoje, deflagramos a operação. Ô, doutor, eu não sou maldosa, é longe de mim que eu tenho um coração muito bom, sabe, doutor? Mas ela usava essa foto real no aplicativo? Não, é o seguinte, ela utilizava o que? De peruca, inclusive nessa ação ela utilizou de uma peruca ruiva, né? Para atrair a vítima. Olha, Marina Rui Barbosa. E ela escolhia vítimas já com a idade um pouco mais avançada, né? Que um pouco mais vulneráveis, né? Para facilitar essa situação. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora, levando o papo a sério mesmo, que a gente debocha um pouquinho, porque não tem cabimento a uma pessoa, assim, né? Podia estar trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, mas não presta, né? Está na essência. Esse Boa Noite, Siderela, é o quê? É um remedinho que a pessoa dá? O que é, doutor? Isso, inclusive hoje na prisão dela a gente fez a apreensão dos remédios que ela utilizou para adopar a vítima, né? A vítima dormiu mais ou menos 12 horas. Era um remédio de estágia preta, controlado. Essa senhora, inclusive, trabalhava numa farmácia, então a gente acha que ela pode ter adquirido esses remédios de forma ilícita, né? Ela fazia faxina nessa farmácia. Então ela teve acesso de forma ilícita a esses remédios e utilizou o quê nesse crime, né? Então, além da prisão dela, da apreensão desses remédios, a gente conseguiu localizar a morte da vítima, que é uma vítima muito humilde, então, para ela faz diferença. O celular que foi roubado também e outros bens também foram o que foram aprendidos. Nossa, doutor, obrigada pela participação. Eu fico assim com dó porque as pessoas estão muito carentes, né? Quem não quer ter um cheirinho no cangoto no final da noite? Mas às vezes o cheirinho, gente, vai ser alatado, tu vai dormir 12 horas e vai levar a sua moto 10 mil reais. Doutor, obrigada pela sua participação.